Um aos 60 anos sindicatural, a proporcional na final, impressionante do Tarso Miramba Lá levantou, não vou tomar contra mão, volta, 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 puxou na roda Impressionante do Tarso Miramba, tudo embora Eu me não falei pra ele ainda, não acertei, vai ter que remar de contramão Mas olha, a velocidade incrível que esse dono impõe no segundo turno Já entra girando pro lado direito